Quando eu era menina O trovão me acordava Chamava meu pai pra poder me explicar Meio bravo e contendendo Então me dizia São os ventos do sul conversando com o mar Na virada do tempo a chuva avisava A festa não acaba com a linda do sol Os homens se espalham nas praias Nas matas, na caça, com o barco A rede anzó Eu só, eu só, eu só Eu só, eu só, eu só Hoje vivo nas ruas, nos prédios e praça E a rolança do tempo veio me ensinar Que a virada da vida se faz boca a boca Nos copos, nas mesas, no sétimo andar Telefono pra amigo, sei lá pra ferida Vou pra festa, pra um choro, um zamba num bar Troco ideias no escuro, escrevo nos muros É o mundo crescendo nas pedras do mar É o 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 mar Amém.